Como funciona a recompensa diária do Quai? Funciona da seguinte forma, olha só. Eu entrei aqui no app do Quai, aí beleza, vai aparecer assim vários diazinhos, né? Um dia, dois dias, três dias, que significa o quê? Primeiro dia entrando do app, segundo dia entrando, terceiro, ou seja, você tem que entrar sete dias. Vamos supor que já segunda-feira você tem que entrar segunda, terça, quarta, quarta, sexta, sábado, domingo. Fechar um ciclo pra você ganhar aí todos esses bônus aqui de moedas Quai Gold. Aqui é meu primeiro dia, que na verdade, se você deixou de entrar, não entrou hoje, amanhã já, pô, primeiro dia da baluta, tá, gente? Então assim, ó, vou resgatar aqui os 400, que é referente ao primeiro dia. Mas se for o segundo dia, eu vou ganhar 500, se for o terceiro dia, eu vou ganhar 800 e mais um baúzinho, que posso ganhar até 10.800 Quai Gold, tá? Não é reais, tá, gente? Aqui o quarto dia é 600, o quinto dia é 700, o sexto dia é 800, o sétimo dia é 1.200, mais um baúzinho, que pode ganhar até 31.200, então é meio que aleatório, assim. Aqui tá, faça check-in contínuo e o baú do tesouro pode conter até 30.000 Quai Golds. Aí clique em fazer check-in, aí parabéns por fazer check-in, aí ficou marcadinho com um tiquezinho azul aqui, porque amanhã vai ser o segundo dia 500 Quai Golds. Aí observação, ó, tá até meio, uh, tá piscando aqui, uh, tá piscando aqui, o alerta de check-in 400, mais 400. O que acontece? Eu cliquei em alerta de check-in aqui, ó, cliquei, beleza. O que acontece? Ficou ativada essa chavinha aqui, então amanhã, ó, volte amanhã para ganhar uns 500 Quai Golds, que é referente ao dia de amanhã, tá, gente? Então hoje 400, amanhã 500, vai aumentando. Essa chavinha aqui faz com que o meu telefone simplesmente amanhã, ao horário X, vai tocar meu telefone, tipo um alarme mesmo. Eu coloquei um alarme para tocar, beleza? Caso não queira, é só desativar. Aqui, beleza, sim. Só desativar o check-in, porque senão é amanhã e depois, depois, durante esses sete dias, o seu telefone vai... Check-in, cliquei lá, entre no pai e fazer check-in, check-in. E é isso aí, espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo e bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho